Salve, salve, rapaziada! Hoje eu tô aqui começando mais um vídeo e, cara, quanto tempo que eu não trago um vídeo pra vocês aqui de King Legacy, esse jogo maravilhoso. Eu nem sei se o pessoal tá jogando mais hoje em dia, só que, mano, eu andei tão viciado em Block Street que eu acabei esquecendo completamente sobre o jogo. Então, tipo assim, né, mano? Eu estou de volta e eu quero saber que vocês querem que eu continue a minha jornada aqui no King Legacy. E se vocês querem que eu continue a minha jornada, comenta aí, jornada louca, que o bagulho vai ser louco. E, mano, é o seguinte, eu tava me sentindo muito sozinho, muito solitário, e eu decidi chamar uma pessoa aqui pro... O que você tá fazendo aí em cima, pessoa? Eu, minha felicidade... Ô, já tá voando. E aí, eu não posso voar? Desce aqui, desce aqui, ó. Desce no meu nível. Aí, ó, abaixo de mim. Trouxe eu pra sua felicidade. Não gostei. Ah, e da minha presença, você sempre gosta. Você não gostou do quê? De você e da sua presença. Ah, então tchau. Esse é o vídeo. Bom, mas, ô, ô, Nicolas, deixa eu te perguntar, é... Você já entrou nesse jogo alguma vez? Eu não lembro, eu acho que eu já chamei ele pra cá uma vez. Não chamei ele. Hum-hum, nunca. Você não tem fruta, não tem nada? Ó, eu tenho o meu soco. Ah, você tem o seu soco. E tá... Mais 3 a 0. Não sei se é assim que... Aqui também é maestria, não sei se é assim. Não, aqui é diferente. Aqui é um pouco diferente. Bom, gente, eu tenho a série Rei Piratas, junto com o Nicolas. Onde eu tô ensinando ele um pouco sobre o Bloxfut. E, cara, sobre King Legacy, eu sou uma negation. Eu não manjo nada, velho. Eu sei que é verdade. Eu sou uma negation. Como assim? Negaciones. Mas você tava voando agora há pouco? Uai, mas, tipo assim, não é porque eu tenho uma fruta e eu consigo voar que eu manjo do jogo. Ah, Joãozinho. Então nós aprende junto. Ó, vou te matar. Ah, não consegue? Não consigo porque você é tão fraco que não dá pra tirar PVP com o jogo. Tá vendo? Não, eu sou tão forte que é desbalanceado do jogo. Eu te bato e aparece low level. Bom, mas, Nicolas, basicamente a gente tá aqui num jogo também, num jogo de One Piece, né? Do mesmo, tipo assim, vamos dizer do mesmo jeito que o Bloxfut. Obviamente que é diferente, né? Porque é um jogo diferente. Como eu sempre falo e talvez poucas pessoas saibam, mas o Bloxfut, ele não é um jogo. Sabia disso, Nicolas? O Bloxfut não é um jogo. O Roblox, ele não é um jogo? Ah, eu posso chutar? O que seria? É uma empresa que cria jogos. Não, uma empresa onde pessoas criam jogos. É, mais ou menos isso. Essa é a segunda alternativa. Nada mais, ainda menos que o Roblox é uma plataforma que disponibiliza a sua mecânica. Que é, tipo assim, o Roblox. E aí, você como criador de jogo, você pode criar utilizando a plataforma deles. Usar o meio de ganho, né? Que é o Robux e tal. Então, tipo assim, tem tudo isso. E é por isso que eles facilitam. Vai lá, o pau! Vai lá, o pau, seu preguiçoso. Eu não sei nem onde é que pega aqui as coisas. Uai, você conhece muito bem. Ó, só falar aqui com a manhãzinha aqui e derrotar os bichos aqui, ó. Ah, sim. Eu falei com a cara do meio. Eu não consigo matar o cara. Tá vendo, João? Ah, e eu sou muito forte aqui, ó. Ó. É, você quer que eu mato? Ó, vou matar sem relar neles, ó. Ô, João. Ô, João. Ué. Vai de brincadeira. Eles vão spawnar e vão morrer, ó. Ó, brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Por favor. Obrigada. Fiquei surdo. Ai, ai. Mas, mano. O Roblox é mais ou menos que uma plataforma onde as pessoas criam jogos nela e daí tem o Blox Fruit e tem o King Legs. São dois jogos. Dois jogos totalmente diferentes um do outro. E, bom, Nicolas. Como eu sou um cara legal, como eu sou um cara que ajuda os amigos, eu vou te dar uma fruta. Pra você ter início e pra você criar vontade aqui de jogar também. Eita. O quê? Girei. Girei. Cadê? Cadê você? Girei, mas acho que veio um cocô. Eu aceito do mesmo jeito. Não muda nada. Você aceita do mesmo jeito? Aceito. E se você girasse e vinha essa fruta mais forte, você ficaria com ela? Que até hoje eu não peguei a mais forte pra mim. Ah, tá vendo? Você ligou e... É isso. Eu tenho três frutas aqui. Você vai... Aceitar as três. Você vai... Então, você vai experimentar as três. Eu vou te dar a pior e por último eu vou deixar a melhor. Certo. Começa daqui, ó. Começa daqui. Dropei. Derrota só ele. Pra não ter que ficar levando dano. Thank you. Coma, coma. Posso comer? Pode. Nossa, é um tigrão, ó. Se transforma. Wow. Nossa, que feio. Não, não. Não é que é feio. Você no futuro, logo próximo, você vai entender. Water 7. Olha a dancinha. Ele aumenta a sua força Vai lá derrotar Fazer as missões Vem Mas nem acertar Dá pra acertar? Você tem que colocar o estilo de luta, né, Zé? Tá no estilo de luta É que a mão fica pra cima Coloca no outro Da fruta Uai, não, mas era pra você bater Mas eu tenho isso Não bate Ah, bate sim É, você tem que bater com a fruta Nossa, mas não dá dano nenhum Ô, podre Não gostei da dancinha Mas você tem que upar a fruta Você tá upando a fruta? Então, não é só derrotar com ela? Não, não Aqui é diferente, aqui é o seguinte Toda vez que você for nos stats É só clicar ali em menu Ali em cima na esquerda Ah, sim Toda vez que você upa o status em fruta Vai ficar pra sempre Então, tipo assim Se a fruta requer mil pontos ali Ela já vai desbloquear direto Não tem maestria aqui, vamos dizer A maestria é seus stats Ah, entendi Entendi, entendi Então, tipo assim Lá você tem que Além de upar os stats No Blocks Fruit Você tem que upar a maestria Aqui vamos dizer que Só precisa upar os stats Aí você tendo os stats fortes Você consegue Ter todo o poder da fruta Compreendi Você upou lá o Power Fruit? Não, vou upar agora o Power Fruit Vou colocar tudo, viu? Pode colocar Pronto, deixa eu ver agora Ih, mas é 25 Eu salpei 12 Não, mas eu acho que o seu dano aumentou 1 Não, vai pelo menos aumentou Ah, irmãozinho Eu não sei nada Tá, vou te dar Vou te dar outra fruta Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vou te dar outra frutinha Vem aqui, vem aqui Você derrota esse? Você derrota pra mim? Só pra não ficar me seguindo Nossa senhora Que forte Deve me transformar Pra que eu tenha Minha beleza Agora tem essa Essa aqui parece ser zica Vire um lobo guará agora, foi? Aqui eles gostam de se transformar, né? Ué, é uma zoa Vem, veja o pai E aí, veja se Pronto Qual é o seu dano? O lobo ou o tigre? O lobo O lobo? Ah, o lobinho é mais bonito O tigre é muito feio Não, é porque tipo assim Ele fica Essa transformação é igualzinho Do personagem do One Piece Com ele, com a fruta, entendeu? Tipo assim, depois você vai ver Você vai falar Nossa, João, é verdade Até o do tigre? Os dois, os dois Então o personagem é feio, viu? Não, não Ah, aqui tá um pouco duro, né, ô Nicola? Você quer realidade? Se esse é um reclamão Ah, João Vamos concordar Ele é feio Não, é que tem alguns problemas de copyright, né? Eles não podem colocar 100% real, né? Porque se ficar muito igual Eles tomam um processo Vai o paf de Deus Tem que pegar a missão Pensei que você já ia me dar outra fruta Não, quero que você use ela mais um pouco Aqui, ó Mas é porque falta 25 É muito 25, viu? Peraí, deixa eu te dar uma ajuda Completou? Completei o quê? A missão? Não sei, tem como tentar de novo Aqui, ó Bati Derrota aí Contou Ah, então eu vou te ajudando, ó Derrota aí Vou deixar você arrancar metade da vida Daí eu bato Aí, você derrota, ó Olha que lindo Derrota aí Nossa, que fácil Ah, agora você tá se achando, né, ô Eu não Ô, Joãozinho Aê E falta quanto pra você pegar 25? Peraí, deixa eu pegar outra missão Olhando Ih, falta 5 Tá, tá Junta todos Junta todos Dá um hit em todos Junta todos Isso aí, ó Menino esperto Agora junta tudo e começa a bater É porque eu não tenho vida pra isso, não Contou? Contou só 3 É que você tem que bater um pouco demais Tem que bater em todo mundo Dá uns 3 hits em cada um Daí vai pro próximo Isso aí vai, menino Boa, Joãozinho Eu e minha fé Ai, ai Cara, eu não lembro Eu não lembro onde fica meu haki da observação É I O P J Ih, eu ganhei alguma coisa aqui Não, não ganhou nada não Esse deu Esse deu Ah, lembrei meu haki Pronto, agora eu consigo É Errado Boa Ganhei mais coisa de novo Acho que você ganhou mais 4 Não, você não ganha Isso daí é um aviso que as frutas estão sendo limpa do chão Pra não ficar um monte de fruta Oh, então doi fruta pra mim Doi fruta pra mim Não joga fora não Não, não Mas é que isso daí Spawna meio que aleatório Vamos dizer pelo mapa Ah, mas eu queria essas frutas Eita Cai aqui embaixo Sabe aqui, Joãozinho Tá, e aí Vai O pô pegou 25 Falta um Então, filho de Deus Ah, você caiu Como é que você ia me ajudar? Ué, eu subo de novo Aí, ó Foi 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 Aqui, ó Só falta esse, vem Boa, Joãozinho Cadê? Não já era pra eu estar em outro canto, não? Ah, que level que você tá? 6 Não, só level 10 que você muda Ave Maria Ai, mas você reclama, hein Nunca nada da vida pra você tá bom, hein Ô, gente, vocês podem ver Os últimos vídeos, o Nicolas, ele só reclama Eu só queria estar de PVP Um com você, um PVP Tá, tá, tá Ai, a gente pode, mas você perde Pronto Pronto? Não, pronto, não Tem que pegar de novo Não, pera Não, 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 não Presta atenção Você concluiu a missão? Concluí, mas não peguei, não Ah, se eu não pô Foi Ah, tá Entendi Respira, coração de Deus Ai, meus ouvidos Avisa Ó, boladão Vai com esse de novo A facona Vai, tem que esperar voltar Aí, vai morrer assim Ó Faquinha zica, viu É da fruta também? É É a fruta da gas Do pum, ó É Eca Não, eu falo que é Nem falaram que você põe a ferida É igual o teu Radioativo Aí, ó Finalmente Finalmente Eu pôr tudo na fruta Ou pôr outra coisa? Tudo na fruta Tudo na fruta Vai, vai, vai Pra liberar ataque Pra você poder upar Usa teu ataque Usa teu ataque Vamos ver a fúria do tigre Tá de sacanagem Não Não Pode falar que eu só reclamo Mas isso é Olha pra aí Que tu esquece Tá, tá Para de reclamar Eu quero A reclamar Até você riu da minha cara Olha como ele segura a fruta Ué, ele é um cachorro, véi Ele tá abraçando Ele tá com ela no suvaco Oxo, cadê você? Ui, respawnei Ah, é que é pra não bugar Essa fruta aí é qual? Eu não lembro Ah, é a areia Ó, que zica Essa daí já tem mais habilidade Pra tu usar O que que tu faz? É logia já, né? É, a gente é logia Tu vem aqui Tu faz o que? Tu vem aqui Bate em todos Aí agora usa teus poderes Usa os poderes Aí, ó Ó, um já bastou É, isso aí é que é poder Tá vendo? Ah, respeita minha história, gente Já tô pronto com o EVP Ó, tu junta todos Tu não toma mais hit Porque é logia E tu usa uma habilidade Usa habilidade E é melhor É melhor a outra Aí, ó Agora eu vou deixar pra tu fazer Vamos ver se tu tem essa Essa habilidade aí, ó Ah, me respeite, Joãozinho Nem toma mais dano Ó O pai tá forte agora, né? Você tá homem, hein? Tá bravo Tá, também Ai, ai Mas, Nicolas É isso Você está convidado Agora se juntar a mim Você só tem que upar, né? Que eu tô level 2000 Você tá level zero nada E família É isso Eu espero de coração Que tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa o like Se inscreve Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau Vamos